Item 24, processo 48.500.1985.2015.71. Aprovação do novo plano de contas do operador nacional do sistema elétrico, OMS. Diretor relator, doutor José Jorosa. Na reunião pública ordinária do dia 16 de 12 e 14, a diretoria colegiada aprovou a agenda regulatória indicativa para o BN 2015-16. E o item 10 da agenda regulatória aborda a necessidade de revisar a resolução 73, que instituiu o manual de contabilidade a ser utilizado pela ONS, englobando o plano de contas revisado em instruções de roteiro. Em 15 de 12 e 15, a diretoria colegiada determinou a SFF efetuar a atualização do plano de contas da ONS mediante revisão da resolução 73. E em 2003, que instituiu o manual de contabilidade a ser utilizado pela ONS, englobando o plano de contas revisado, indicando a necessidade de conclusão dessa demanda no primeiro trimestre de 2016. Da mesma forma, como ocorreu com o manual de contabilidade do setor elétrico, previa-se a contratação de consultoria especializada, com conhecimentos técnicos sobre as normas internacionais de contabilidade e com previsão no orçamento da SFF, deve de aproximadamente R$ 300 mil para a realização da contratação. Porém, diante da baixa complexidade das atividades contábeis do ONS, não seria razoável a adoção de um processo complexo de adequação de práticas internacionais de contabilidade, haja visto que o próprio operador já mantém uma contabilidade para fins societários adequada ao novo padrão contábil brasileiro. Razão pela qual a demanda foi atendida pela própria equipe da SFF é o relatório. Procuradoria, que também não houve consulta, a Procuradoria, então a PGE manifesta-se pela posição de legitimidade do ato que vinha a ser praticado pela diretoria. Então, pelas suas características, o ONS não se assemelha aos agentes de distribuição, transmissão, nem de geração de energia elétrica. É uma associação sem fins lucrativos, que não possui tarifa regulada e nem bem irreversíveis, com operações contábeis de baixa complexidade e movimentação contábil muito menor que a média dos agentes otorgados. Por tais razões, a SFF entende não haver necessidade de manter um arcabouço regulatório contábil complexo ao ONS. Ao contrário, a proposta é de simplificação, mediante a instituição de um elenco de contas contendo funções dessas contas contábeis. Assim, o trabalho de revisão do manual vigente teve como diretriz os seguintes temas. Primeiro, elenco de contas. Segundo, controle de gás de ordem em curso. Terceiro, taxa de depreciação dos ativos. E quarto, procedimento de alienação dos bens em serviço. E o elenco de contas adotadas pelo ONS e aprovado pela resolução 73, possui em sua estrutura contas contábeis que não são adotadas pelo ONS e que na ocasião da instituição do seu manual foram incluídas a partir do modelo aplicado aos demais concessionários de serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A SFF é responsável pela fiscalização da execução orçamentária do ONS, de maneira que, para se ter melhor acompanhamento dos gastos realizados, é importante que o elenco de contas do operador tenha contas contábeis de melhor evidência e estagadas. E dentre as principais alterações propostas pela SFF, destaca-se a exclusão de contas relacionadas com rendas a receber, investimentos em cargo de dívida, aplicação financeira e outras rendas, a exclusão de contas impresso e financiamento no ativo não circulante, a exclusão de contas contábeis relacionadas a estoque, transformação, fabricação e reparo de materiais e material emprestado, as contas de desativação em curso, alienação em curso, dispêndio a reembolsar em curso, a inclusão da conta renovação de licença e uso de software, a exclusão da conta serviço prestado a terceiro não ativo, a exclusão do subgrupo de contas crédito derivados dos negócios não usuais da autorizada, também a inclusão de contas relativas aos benefícios pós-emprego, pronunciamento técnico no CPC 33. Outra alteração proposta foi a criação da conta contábil performance organizacional, que tem como objetivo evidenciar os valores que serem pagos aos empregados do INES pelo atingimento das metas anuais. A performance organizacional está prevista reiteradamente em acordo com o coletivo de trabalho e é um item sempre presente nos escopos da fiscalização da SFM. A fiscalização, na condição de responsável pelo processo de fiscalização orçamentária, o orçamento previsto e realizado, entende que os procedimentos de controle ligados à presidência da PNES atendem às necessidades da fiscalização e pode substituir, sem perda de qualidade da informação, o modelo da ordem em curso. E no caso das despesas operacionais antes agrupadas em custo de operação, custo-serviço prestado e terceiro, despesa com renda e outras despesas, em função da necessidade de se correlacionar às rubricas orçamentárias, com as informações contábeis, para uma melhor análise da SFM, foi realizada uma segregação de custos e operação em pessoal, treinamento, materiais, serviços de terceiros, depreciação, amortização, arrendamento e aluguéis, seguros, tributos e outros. Então, vale reiterar que o INES não possui características de um agente otorgado, o que justifica a simplificação desses processos. Ademais, por sua característica singular, não há necessidade de enquadramento paradrão estabelecido para os demais agentes setoriais, uma vez que o INES não é comparado àqueles sobre vários aspectos, como acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro, além de não possuir bem reversível passível de indenização. Outro tema abordado diz respeito às taxas de depreciação desativa aplicada ao INES, e o Manual de Contabilidade do Operador, instituído pela Resolução 73, no seu capítulo 8, Taxa de Depreciação, incorpora a tabela anexa à Resolução 4499, na qual define os tipos de unidade de cadastro e as respectivas taxas anuais de depreciação. E, considerando que as taxas estabelecidas para o INES pela referida resolução não condizem com sua realidade, pois as especificidades do INES o diferem das demais empresas do setor elétrico, no entender da SFF e do próprio INES, as taxas de depreciação adotadas pelo operador deveriam ser aquelas definidas pela Receita Federal, para fins de imposto de renda e para fins societários, observadas as regras estabelecidas no Comitê de Pronunciamento Contábil, o CPC. Quanto aos procedimentos de baixa de alienação de bens, esse assunto também foi muito discutido entre a SFF e o INES, e no item 6.3.6, que trata as desativações do Manual de Contabilidade do INES, e se estabelece que o operador, para desvincular de seu acervo patrimonial de bens móveis e imóveis considerados inservíveis à operação do sistema, dentre outras ações, tem que elaborar um laudo de avaliação emitido por três peritos ou por empresa especializada. Essa obrigatoriedade foi instituída, tendo como base o texto da Resolução Anel 2099, que regulamentou a desvinculação de bens das construções de serviços públicos de energia elétrica. Entende-se, portanto, aplicava as inovações trazidas na Resolução Normativa 691 de 15, no sentido de que o INES poderá realizar a desvinculação de bens móveis do seu acervo patrimonial considerados inservíveis à operação do sistema, devendo, para tanto, elaborar um dossiê de desvinculação, contendo, pelo menos, com o seguinte documento, a elaboração do relatório, justificando essa desvinculação, o relatório de avaliação do bem assinado por profissional habilitado do INES, com registro na respectiva entidade e classe, justificando os motivos técnico-operacionais que determinaram a caracterização do bem inservível, e a anexação do ato da diretoria do INES, aprovando a desvinculação, e também a elaboração da planta ou mapa da localização do bem, quando couber. E, por fim, comprovação documental, a certa de eventual impossibilidade de alienação dos bens móveis, e, mediante a estabilização de contrato com prevendas e hipóteses de doação. Então, como regra geral, as hipóteses de desvinculação dos bens móveis devem, preferencialmente, ocorrer mediante celebração de contrato de compra e venda, sendo que o produto das respectivas alienações, já deduzidos em cargos incidentes sobre a receita de venda, terá que ser depositado em conta bancária, vinculado, aberto para esse fim, controlado contabilmente em nível de registro suplementar, até sua posterior utilização, enquanto parcela dedutiva da necessidade de recurso previsto para o ciclo orçamentário subsequente. Ademais, considerando o disposto no artigo 36 da Resolução Autorativa 328 de 2004, que aprova o Estatuto do INES, observa-se que a preocupação em captar a modicidade tarifária possíveis de recursos que não se realizam ao longo do ciclo orçamentário. Assim, a SFM entende que o comando referido dispositivo deve ter seus reflexos nos dados contábeis, inclusive com a criação de uma conta contábil que evidencia a obrigação da devolução para fins de modicidade tarifária dos recursos não aplicados, inclusive abrangendo também receitas extras orçamentárias não computadas como fonte no orçamento. Por fim, registra-se o acatamento por parte da SFF quanto às indicações apresentadas pela diretoria colegiada quando da apreciação e aprovação do ciclo orçamentário do INES, compreendido no período de janeiro a dezembro de 2016, lá no processo 4560-2015-13, no sentido de que a aquisição de bens e materiais de contratação de serviços de óbvios, o INES tem que observar de forma permanente a disposição constante da norma corporativa NCADG 9901, versão 7.0, obrigando-se a mantê-la atualizada no que for pertinente. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela aprovação da menina de resolução normativa anexa, que aprova o plano de contas do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INES, bem como os procedimentos de gestão relacionados aos controles de gastos, taxas de apreciação dos ativos, desvinculação dos ativos e aquisição de bens, materiais de contratação em serviços de óbvios. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu aprovar o plano de contas do ONS, bem como o procedimento de gestão relacionado aos controles de gastos, taxas de depreciação dos ativos, desvinculação de ativos e de aquisição de bens, materiais, de contratação de serviços e obras. Esse, então, é no último item da pauta. Eu declaro encerrada essa décima reunião pública-ordinária da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite a todos.